Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como atualizar um tema de WordPress manualmente pelos arquivos na hospedagem da HostingNow. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, caso você deseje estar atualizando um tema manualmente direto pelos arquivos, eu vou estar ensinando para você como fazer isso. Isso é bem fácil. A primeira coisa que a gente vai fazer é acessar o painel do WordPress, vim na opção de aparência. E aqui vai mostrar todos os temas que você tem instalado e também vai mostrar aqui em cima na barrinha amarela, dizendo quais temas tem uma nova versão disponível. No caso estão todos os meus temas precisando de atualização, porém eu vou atualizar apenas o meu tema escrito Page Builder Framework, que é o tema ativo no meu site. Então, para atualizar ele é bem fácil. Na hospedagem o que você precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da sua hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial que tem na descrição, que é ensino como você acessar o gerenciador. E já dentro do gerenciador a gente precisa acessar a pasta dos arquivos do WordPress. Então, caso você esteja utilizando um domínio adicional ou um subdomínio, vai ter uma pasta com o nome desse domínio ou subdomínio adicional. Porém, aqui no meu caso vou estar utilizando o domínio que está como o principal da minha hospedagem. Então, os arquivos estão na pasta chamada public-underline-html. Então, nós vamos clicar para acessar. E aqui vai mostrar todos os arquivos do meu WordPress. E para atualizar o meu tema eu vou na pasta wp-content, então basta clicar para entrar. E dentro dela eu vou na pasta escrita themes, então basta clicar novamente para entrar. E aqui vai mostrar todos os arquivos que eu tenho dentro dessa pasta e que são os arquivos do meu tema. E aqui eu tenho um arquivo chamado page-builder-framework. E é o arquivo desses aqui que eu vou atualizando. Então, são esses arquivos que eu vou atualizar. Para fazer isso, eu vou baixar uma versão atual direto do site do WordPress e vou subir na minha hospedagem. Então, para fazer isso, eu vou acessar o site wordpress.org. Então, basta digitar no seu computador wordpress.org que vai acessar esse site. E aqui no menu superior nós vamos na opção de temas. Em seguida ele vai dar uma lista de diversos temas do WordPress. Porém, a gente vai vir na opção de pesquisar temas. E aqui você vai editar o nome do seu tema que você deseja atualizar. No meu caso, então, o meu é page-builder-framework. Então, prontinho, ele já apareceu aqui. E se nós clicarmos em cima na opção mais informações do plugin, ele vai mostrar, então, a versão atual, a última atualização. E vai ter um botão aqui azul escrito baixar. Então, nós vamos clicar para baixar a versão mais atual desse tema. Então, ele já vai baixar. E após ele terminar de baixar, nós podemos ir aqui na direita e clicar no xizinho para diminuir essa barra. Voltar no nosso gerenciador de arquivos. E aqui no menu superior, na opção de carregar, nós vamos clicar. E na página seguinte, nós vamos estar podendo subir os nossos arquivos. Então, para subir o arquivo desse tema, nós vamos vir na opção aqui do botão azul selecionar arquivo. Vim na nossa pasta de download e selecionar o arquivo do tema que a gente baixou. Então, no meu caso, aqui é o arquivo em zip paste-builder-framework. Então, basta clicar. E agora, vamos esperar ele fazer o upload. E após o upload estar completo, com a barrinha verde escrito 100%, basta clicar em voltar para. E após fazer isso, então, agora mostra o nosso arquivo em .zip, o page-builder-framework. E o que a gente vai fazer é renomear o nosso arquivo antigo. Então, nós vamos vir na pasta que está o tema atualmente. Então, a pasta do meu tema. E nós vamos renomear ela. Para fazer isso, basta clicar com o botão direito. E vir na opção rename. E agora, você pode editar qualquer coisa. Eu vou editar, por exemplo, o traço antigo mesmo. E por fim, clicar em rename file. Após fazer isso, ele renomeou o tema. Então, o tema parou de ficar ativo no meu site. Então, o que eu vou fazer é vir no meu arquivo page-builder-framework.zip. E vou descompactar ele. Então, para fazer isso, basta você clicar com o botão direito. E clicar no botão extract. Então, ele vai extrair meus arquivos. E por fim, seleciona a opção extract e fails. Prontinho, ele já fez isso. Então, basta clicar em close. E agora, se a gente voltar. Então, voltar acima e voltar na página de themes. Ele criou uma nova pasta. Novamente, apenas com o nome page-builder-framework. Que agora são os arquivos atualizados do meu tema. Então, se eu vir no meu gerenciador de arquivos e recarregar a página. E já no meu painel do meu WordPress, agora mostra que o meu tema já está sem a barra de atualização. No caso aqui, tem um outro arquivo, que é o tema da versão antiga. Mas a gente vai remover. Porém, o tema ativo, ele está sem a barra de atualização. E se a gente clicar em cima. Ele já vai mostrar que a versão do meu tema está na versão mais atualizada. Que aqui é a 2.7.0.3 Então, feito isso, vemos que funcionou o site. Agora a gente pode voltar no gerenciador de arquivos. E remover esse arquivo que está com o traço antigo. E também remover o meu arquivo .zip. Então, basta selecionar os dois. E clicar em excluir. A gente pode selecionar a opção de ignorar a lixeira. E por final, clicar em confirm. Então, feito isso, agora só sobrou o meu arquivo descompactado ou atualizado. Se eu voltar no meu painel do WordPress e atualizar. Vai aparecer somente o meu tema, que agora está atualizado. Funcionando e ativo corretamente. Então, é isso. Nesse tutorial, você aprendeu como estar atualizando um tema manualmente pelo WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.